O Iago Filipe, este Giovanni Augusto, ergueu a cabeça, tem de novo o cruzamento na segunda trave! Júnior Brandão perdeu! E a desatenção agora da defesa, repare, o Jonathan completamente... Michael, vem na cobertura, Hudson, o Reinaldo perde de novo para Giovanni Augusto, boa noite Reinaldo, tem jogo! Uh, que caneta linda, para cima do Everton do Giovanni Augusto, vem de novo! Giovanni, surgiu Giovanni Augusto, Giovanni, voltou na frente, conseguiu passar, invadiu na grande área! Atenção, Giovanni Augusto, cruzou para o Leandro, mas é Fábio, pegou, soltou, sensacional! Michael, gol! Na direita, Giovanni Augusto, recebeu, jogou para a área, tentou levar para o pé direito, atrás, para o Fábio Santos, botou para o Giovanni Augusto, tenta passar também pelo Fábio Santos, Michael na área, bateu! Música Música Marcos Júnior. Marcos Júnior. Brêner do canto. Dois! O terceiro do Goiás, Brenner. Saindo um pouco mais da área. O Xael tá bem aberto lá pelo lado esquerdo. Vem o Goiás. A inversão. O Daniel já tá pedindo pelo meio. Costa o Giovanni Augusto. Aperta ali o Helicardus. Giovanni Augusto abriu espaço na marcação. Rolou pra trás. Chegou. Comprasão na entrada da área pro Helicardus. Dominou, foi bloqueado. É tão simples a maneira como ele driva em velocidade. Conseguiu um grande lance. Ele, infelizmente, não conseguiu finalizar. O Goiás novamente no campo de ataque. Giovanni Augusto passa pelo Helicardus no lindo drible. Boa inversão. A sobra ainda é do Goiás. Faz o lançamento do Giovanni Augusto. Manda essa bola pra área. Prende o Maranhão de novo no Matheus. Chute prensado pelo Giovanni Augusto. Giovanni Augusto ganhando o Didira. Lança a bola pro Kaique. Será que chega o Kaique? Afasta a sobra do Goiás. Giovanni Augusto tenta por gol. Giovanni Augusto, apodina a marcação. Caindo o Giovanni Augusto. Prende ali, segura, estuda as opções. Com um passe. A bola chega pro Giovanni. Tenta aqui a descida o Goiás. Faz o lançamento pro Kaique. Vildo. 1x0, Chape, no Fortaleza, lá na Arena Condá. Olha que bom. Barra Cartola, pró e seja pró agora mesmo. Sepultor. Ataque. Sai pro jogo aqui na direita. Giovanni Augusto limpa e toma falta. Tudo tirou. O Pe Silva pegou a sobra. Recupera a bota bola do Goiás. Giovanni Augusto. É o Senna. Já abre na direita contra a ataca do Goiás. Dá partido. Lá abriu que o Kaique. Bola pra ele. O Júlio é a primeira esquerda. Canto baixo do seu vídeo. O passe é por dentro. O Hudson e o Everton. Literalmente batendo. Boteu pro Anthony. E depois. Sai que ganhou. Vem. Pra fazer a jogada ali o Giovanni Augusto. Mais atrás o Michael. Foi na marcação dele o Hudson. Que bolão pro Kevin. É as 2017, né? Já tá de olho também no Anthony. Vem cruzamento do Anthony. Bola pro meio da área. Corte do David Duarte. Domina Tietê. Anthony. Nino. Esse é o estilo do Fluminense Nino. Travado ali. Bola finalmente fica com o Goiás. Temos quase 19 minutos. Goiás. Muito pouco com a bola no pé. Até o momento. Tem lançamento. Ótima bola. Rodolfo, saldo, gol. Rodolfo. Ali o Giovanni na pequena área. Você vê o Kaique. O cruzamento. O coque de cabeça. Vamos ver o que o juiz apitou. Oito horas da noite. O Goiás se anima. O Goiás vem pro jogo. Luciano. Luciano. Puxado. Ele pega uma falta. Giovanni Augusto. Ótimo. Brasileirão. Tombando no Sport TV. Cruzamento na segunda trave. O toque de cabeça pro Ben. Giovanni Augusto. Aí o levantamento na área. Pro Barça. De cabeça. Tá faltando mais ousadia. Eu vou falar já bem curto. Precisa ser mais ousado. Pra quem quer reverter o quadro. Já autorizado. Tá com o cara do Giovanni. Pé direito. Vai lá. Vai jogando com o regulamento debaixo do braço. Giovanni Augusto. Pro Barça. Recebe o Giovanni Augusto. Levanta a cabeça. Vem cruzamento. Não. Boa. A bola foi rasteira. Boas declarações. O torcedor realmente ficou pé da vida. Giovanni Augusto. Pro Barça. O jogo vai passando. Giovanni Augusto. Lindo giro pra cima do Wagner. Aí do Giovanni. Infiltrou. Bateu. Pé de... Lançamento do ataque do Goiás. Pichaião. 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 Pichaião.